Com o zoológico né, a gente não tava muito adaptado a ele ainda, não sabia fazer as coisas e tal, a gente acabou perdendo Eu comecei novamente aqui, fiz algumas coisinhas só, tipo algumas mudanças só Coloquei um banheiro, né, coloquei o banheiro, coloquei a área de lazeira, personalizei também os restaurantes e tal Não tava personalizado e coloquei um habitat pro leão aqui Só, basicamente foi isso Ó, e é isso aí, tipo, contratei alguns, é, alguns outros aqui como, né, alguns outros cuidadores, contratei mais dois pra ajudar E já dá pra perceber ali, ó, que a renda, como antes, né, estava, antes tava diminuindo, ó Agora tá aumentando, ó, 30 mil, 30 mil e 8, de pouquinho em pouquinho A gente tinha conseguido antes, eu acho que uns 600 pessoas ali, alguma coisa assim, mais ou menos Agora a gente já tem 2 mil, e a gente vai tentar aumentar mais ainda, beleza? Vamos seguir aqui, só que a gente precisa ver o que a gente tem que fazer aqui, porque eu não sei Ó, eu dei umas personalizadas, como é que você personaliza? Não sei se você sabe É aqui, ó, ou melhora, né? Vai personalização e eu coloquei no modo aleatório, porque ele já coloca todas as opções Ou você pode ir parte por parte, aí você que escolhe, entendeu? Ó o banheirinho aqui, ó, tá vendo, ó? Pra as pessoas já utilizarem Eu acho que eu vou colocar um outro banheiro, porque aqui só tem um E, tipo, tá muito longe, não tá, não? Aqui, ó, olha o tamanho do parque Vou colocar mais um aqui, ó Vou colocar mais um banheiro aqui Instalação E a gente tem que colocar outras instalações aqui, ó Centro de reprodução, essas coisas que a gente, bom, a gente já começar a ir pensando Vamos colocar aqui Colocar o banheirinho Vamos ligar essa parte Beleza, ó Zeladoria Iniciar pesquisa A gente não tem zelador Vamos iniciar aqui, porque a gente precisa do zelador, né? E eu tô fazendo também publicidade aqui do parque Que é um negócio bem interessante Se você vai ver aqui Ó, publicidade Eu tô utilizando do outdoor Coloquei a intensidade muito, é, mais alta, né? Tem outra intensidade Vamos deixar essa daqui por enquanto Que é pra fazer publicidade, né? Propaganda do parque que a gente tá fazendo Aqui a gente vai melhorar um pouquinho isso Naquele estilo que eu tinha falado, ó Aleatório Ó, se liga Viu? Deu uma mudada já Ó Tá vendo? Coloca banquinho, coloca os negócios todos Tá vendo? Lá Já tem gente Se a gente deixasse do jeito normal Não teria ninguém aqui É bom sempre dar um atualizado no ambiente Entendeu? Mesmo se não for, eu for aleatório Aumentou mais 100 pessoas A gente tá Tá conseguindo Ainda mais com a nossa Publicidade que a gente colocou, né? Ó Vamos dar uma olhadinha no nosso animal aqui Ele tá brincando ali Fica difícil a gente fazer aqui O nome dela é fofinha Eita, que aquilo? Pesquisa concluída Agora o seu zoológico pode construir atrações Atrações Zeladoria Zeladoria a gente É bom a gente colocar, né? Porque, né? Cuidar um pouco do parque Cuidadores eu acho que a gente já fez Já contratei dois Eu tô pensando em contratar mais Vou ficar aqui um pouco pra gente interagir com ele Com ela, né? Perdão E aí, garota? Ambos os direcionais analógicos para baixo Para entrar no modo rosto Aqui Só esse Ah, ele dá um rugido Não dá pra interagir colocando a mão, né? Essas coisas Nossa Bicho grande E aí, garota? Esquerda pra cima Colocar patinha Ah, da hora Fechou, minha queridinha Volta lá Curte sua vida Amigão dos animais Ah, você tá ligado que a gente, né? Cuida, né? A gente gosta Ó, 2300 Molecão Já tá aumentando O negócio ali Tá pensando Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos colocar mais um Ou não Porque o Leão Essas coisas Elas são Muito caros São bem caros Na verdade São bem caros Só que ficar sozinho Todo mundo sabe que não é legal, né? Vamos dar uma olhada aqui Pra gente colocar Alguma coisa mais da raça dela Mesmo, né? Ó Tem aqui Eu coloquei Eu tenho um sexo feminino A gente tem que colocar Sexo masculino, né? Pra dar uma interagida 2400, mano Vamos colocar esse daqui Ó Foi grana Mas pelo menos Ela não vai ficar sozinha Eu não quero ninguém sozinho aqui, não Ninguém sozinho Ó Ele tá descendo Aê Grande animal Aê Garotão Vestiu, molequinho Fica aí Curte aí Vamos ver primeiro Aquela zeladoria Que a gente tinha visto lá Que tinha liberado a pesquisa Pra gente dar uma olhada Isso daqui o que que é? É cuidador Não é zelador Hum Aqui são os cuidadores Vamos construir o zoológico aqui Vamos ver aqui Os recintos Instalação É bom a gente colocar Pelo menos todas, né? De início já Aqui, ó Centro de cuidadores Iniciar pesquisa Isso daqui é bom A gente começar já Zeladoria Ah, o centro de cuidadores A gente já tem até, né? Acabei de ver Mas vamos Vamos iniciar pesquisa de tudo Que é mais fácil A gente já Já tem tudo Fica mais facinho Centro de reprodução Pesquisa aqui Vamos também iniciar depois Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Melhoria obstruída Vamos contratar aqui Vamos contratar aqui Que a gente não tem nenhum É, zelador Porque tem que cuidar do parque, né? Mil novecentos Ele é nível bom Vamos contratar mais alguns aqui Hum, o Ivo O Jorge Vamos cortar o outro Jorge aqui 700 conto A gente tem que economizar, né, cara? Não é ir gastando assim, não Porque senão O bagulho fica difícil Bom, eu acho que tá bom Vamos dar uma personalizada Daquele estilo que eu havia dito Aleatório Que é interessante Fazer isso daqui sempre Ele chama mais a atenção Do ambiente, né? A gente já coloca todos os itens Fica interessante É, beleza Sua campanha de publicidade Intensidade muito alta Pesquisa concluída Agora o seu zoológico Pode ser construído Atrações do centro de cuidadores Centro de cuidadores A gente já tem Vamos ver outro Ambiente Que a gente possa colocar aqui Ó, a gente já tem Dois banheiros Uma zeladoria E um centro de cuidadores Isso daqui a gente não tem ainda Vamos iniciar a pesquisa É centro de reprodução De pesquisa em andamento Centro de reprodução Hum, atração Centro de reprodução Isso daí provavelmente Deve ser pra, tipo Reproduzir os animais Ou algo do tipo, né? Ou não? Eu acho que deve ser Vamos ver aqui O que a gente já tem Aqui de diversão A gente tem É, tratador de lêmures A gente não tem Vamos colocar aqui pra gente É, pra fazer, né A interação Vamos colocar aqui É interessante isso Aí, molecão A fama do zoológico aumentou E liberou outros animais Hum Eu quero cobra, mano Eu quero jacaré Essas coisas Quero muito isso Pra gente colocar Porque é muito da hora Desafio concluído Vocês Hum, viva Se o zoológico conseguiu O nível 7 de fama A gente ganhou 5 mil Top Vamos de diversão A gente já fez Comida e bebida A gente não tem todos Precisamos iniciar a pesquisa também Deixa acabar aqui lá Pra senão a gente não consegue Iniciar outro Acabou Vamos colocar isso daqui É, milkshake e tal Isso daqui deve ser rapidão Deixa eu Vamos dar uma atualizada Nesse ambiente aqui Que nem eu tinha te falado Aleatório Top Vamos descer aqui Olha lá Interação com lêmures Hum Interessante Já tem gente interagindo Tá tudo de boas O nosso lucro Tá meio baixo Ele tá aumentando Mas bem devagarzinho Dá pra gente Quem não sabe Dá pra gente regular o valor O preço dos ingressos A gente deixa no normal Que eu acho melhor A gente aumentar Provavelmente o número de pessoas Vai diminuir A gente pode acabar Não ganhando muito Entendeu Deixar grátis É interessante Que a gente Faz com que as pessoas Vão entrar Vão chegar mais E a gente vai gastar aqui dentro Mas grátis Eu acho melhor a gente Deixar pra depois Eu acho interessante Vamos fazer de novo A publicidade Só que agora Com ultra intensidade Com outdoors Que a gente tem que divulgar Nosso zoológico Vai ficar top Topzinho A gente tem que ficar poderoso Aqui nesse bagulho Cara Eu vou te falar É um jogo muito da hora É muito louco Muito louco Eu nunca gostei Assim muito Muito De ficar construindo Algo E ficar cuidando Porque eu nunca me dei bem Entendeu Pra quem já conhece Jurassic Park Essas coisas Tinha um jogo de própria PC Que eu gostava muito de jogar Que a gente curtia A gente construía Era o parque dos dinossauros E eu colocava os dinossauros Lá e ficava cuidando Esse jogo aqui Zolti Comprar a Xbox One É lindo Maravilhoso É um bagulho muito foda Você perde tempo Aqui Você fica construindo O parque Cuidando dos animais Pensando Repensando Fazendo estratégia Pra ganhar mais dinheiro E tal É muito legal E ó Nossas pessoas já aumentaram 2.500 já O cara já tá monstro Aqui já O cara já está monstro O grande monstro Aqui Vamos ver aqui Que a gente tinha feito A instalação Com sessão A gente tinha feito Aquele lado Do bagulhete Opa Não meu queridinho Esse daqui não Cancela Que a gente já tem Eu quero o centro de reprodução Vamos pôr mais pra cá Pra gente tentar entender Esse centro de reprodução Seria pra quê Eu devia ter listo A sinopse do Do bagulhete Com o centro de reprodução Você pode contratar E usar funcionários Em seus recintos Para aumentar as chances De nascimentos e filhotes Muito legal isso É muito legal Isso daqui é interessante Pra caramba Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Vou dar uma editada Nisso daqui Então a gente tem que dar uma segurada Porque o nosso dinheiro Já começou a diminuir Ó Dá uma ligada Nosso dinheiro começou a Ter queda 327 E tá diminuindo Vamos contratar apenas um funcionário Só Tamara Se a gente ficar gastando Nosso dinheiro já começou a diminuir Mano A gente tem que pensar Alguma coisa agora Hum O que a gente pode fazer A gente tem que personalizar Não adianta não fazer nada Assim Tem que personalizar Bom Foi aleatório Já era Estamos com 2700 pessoas E nossa renda está diminuindo Voltou a aumentar A diminuiu de novo Ela tá instável Na verdade Dá pra perceber A gente tem que fazer Com que ela suba Mano Como que a gente pode fazer isso Hum Vamos dar uma olhada Nos elefantes Como que a gente faz Nossa renda subir Vamos dar uma olhada Nos elefantes A gente vai fazer A renda subir Dando comida pros elefantes Porque é tipo assim A gente já Eu já fiz tudo basicamente Eu já coloquei banheiro Já tudo Só a gente tem que cuidar Só do lugar né Mano Só que tipo Se a gente diminuir muito o valor É perigoso a gente começar A se dar mal Mais ainda Entendeu Pega aí meu queridinho Delícia hein Gostou Deve estar cheio de cocô Esse lugar aqui A gente contrata Um funcionário Mas sei lá né Tá bom A gente tá olhando Só pra quem não sabe Cara A gente é tipo O chefão aqui Do funcionário A gente Mano A bagaça toda A gente tem que literalmente Cuidar de tudo Aí começou a subir Nossa Falei mano É só dar comida Pro elefante Olha lá Tá começando a subir de novo Pra quem tá olhando É pouquinho pouquinho Mas está subindo Graças a Deus Diminui de novo Está voltando a diminuir Uma notícia geral Que é isso Uma notícia geral Gravel Elefante indiano Tropical médico Ficou doente Por maus tratos Se o animal não receber Logo o cuidado Que merece Será removido Do seu zoológico E para lá Como assim maus tratos Mano Mano Eu preciso contratar mais cuidadores Cara Eu não gosto disso Eu não gosto disso Mano Como assim maus tratos Droga Vem cá meu queridinho Olha ele está Não está legal Vem aqui Galera Ele não está bem Vem aqui Vamos Vem lá garoto Vamos cuidar de você Não quero esse negócio De maus tratos Pega aí meu querido Isso Patiozinho Pega outra bananinha Aí garotão Cadê a mangueira Fazer outra coisa Dá para a gente Selecionar animal Vem aqui garoto Vem cá baixinho Vou limpar você Que coisa Fazem barulhinho Nice Suja outra Você Venha Venha Vamos só Vamos só Toma Vem agora Então Vai tomar um banho Vem um bet Humberto 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 Sei lá Vai tomar um banho Garotinho Isso menininho Depois daqui Preciso comprar mais Preciso comprar mais Cuidadores Só tem dois aqui Só que parece que não dá conta Não faz direito Que eu tenho que vir aqui Fazer cuidar dos animais De ajuda Eita caraca Ai Ficou felizão Vamos cuidar de outro Nossa renda está diminuindo Não estou gostando disso Mas Vamos cuidar de outro Aqui Que a gente precisa Deixa eu ver o nosso número De pessoas Ah Três mil Está estável Pelo menos Você Você mesmo Garotinha Venha cá Vem aqui Cuidando dos elefantes Ah galera A gente tem que fazer isso Não tem como Mano Tem que fazer Senão Você viu ali A notícia que deu Eles iam ser retirados Por maltrato Por maltrato Mano A gente precisa dar uma olhada Naqueles cuidadores Lá cara Que está Difícil Porque os que eu saiba Eles tem que fazer isso Entendeu Pelo menos me ajudar Contratei dois Cara Não mano Isso não está certo Vira aqui e ajuda São sacanas Quem mais Ó Três mil e cem Está aumentando Mais gente Mais lucro para nós Vamos dar uma olhada Nessas coisas aqui ó Banheiro É limpeza Ele está diminuindo Aquele dali Está sem limpeza alguma Eu selecionei Espero que ele venha Vem cá garoto Escolho você Vai Pikachu Vem cá Isso menino Isso Pronto Aê Pronto Conseguimos Tem um desafio Em inspeção Do zoológico Que isso Ah Três minutos Notificação Só Só a campanha De publicidade Você desbloqueou Nível 8 Parabéns Parabéns Edmond Leão Ah Nasceu em savana Pequena Nossa Tem um leão Um leão Um leão Nasceu um Nossa que top Vamos ir para lá Vamos dar uma olhada Ah Tá Ele nasceu Ele está no cuidador Mano Já que a gente está aqui Cadê aquela zeladoria Eu quero ver esse bagulho Os caras não fazem nada O cuidador aqui Vamos melhorar isso Cara Eu quero que vocês cuidem Dos animais Funcionários Notícia grave Scott Girafa Savana Grande ficou doente Por maus trato Mano Ah Cara Você não teve sucesso Inspeção no zoológico Você nasce em sucesso Saco O que que aconteceu A gente estava cuidando Dos animais Não pode deixar O Queridinha lá A girafa Cara Esses Os cuidadores aqui São fodas Na moral A gente contrata Mas parece que não faz Né Eu tive que cuidar Do elefante Lá Eu fui ver os cuidadores Para ver se a gente Dá uma melhorada Mas a gente já sabe Então é o que A gente tem que melhorar No próximo Vamos ter que focar Nos cuidadores também Entendeu Cuidadores também Porque tá né Contrate cuidadores Para ajudar A cuidar dos seus animais Cara Eu contratei dois Não ajudou muito bem Não né Porque sei lá né Não colaboraram Não me auxiliaram Beleza Mas a gente vai ficando Assim com esse vídeo E no próximo A gente se vê Beleza Obrigado aí Pela audiência Valeu Se cuida Seguro até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau